E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pró-Bruxha Games! Estamos aqui para continuar a saga do goleirão Cavuca, galera! É! Deu o que falar aí a galera comentando, pedindo aí para continuar a saga do goleirão Cavuca. Vamos aí até nostálgico, né? Diz que fazia dias que não vi um vídeo do goleirão Cavuca catando tudo. Então tá aqui, vamos continuar a saga, galera! Porque vocês correspondem muito bem a essa série aqui. E é isso que a gente vai dar continuidade aqui. Em termos do jogo em casa contra o Burnley, valendo pela vigésima primeira rodada. Lembrando que o Tottenham, né, empatou no último jogo que ele fez aí no último episódio. Eu até esqueci quanto é que time foi. Acho que foi o Newcastle, se eu não estou enganado. Acho que foi isso mesmo. A gente empatou contra o Newcastle e o United. E a sorte foi que o Chelsea perdeu para o Manchester United. E o Leicester não conseguiu passar a gente ali, né? Então a gente se manteve na quarta colocação, mas vamos lá fazer de tudo para vencer em casa o Burnley. Para a gente não desgarrar muito ali do City, que já está a seis pontos à nossa frente. A gente quer o Top 3, né, galera? Então vamos lá, se inscreve no canal, quem não for inscrito. Ativa o sininho para não perder as notificações de vídeo. E, claro, sempre esmagando o joinha e compartilhando com os amigos aí. Por que não? Vamos chamar mais gente aqui para o canal, que acaba de chegar a 4.500 inscritos, galera. Muito obrigado pela receptividade de vocês aí, por tudo que a gente já passou junto aí, os mais antigos aí, sabe? Da caminhada. Como é difícil, né? A gente não ganha nada com isso. Ainda não ganho nada com isso. Faço mesmo, por prazer, porque vocês curtem demais. Então, vamos lá. Lendário 4 minutos, tempo do lado, início às 12h30, Tottenham Hotspur Stadium. Vamos jogar em casa. O goleirão Cavuca está demais, galera. Está aí no detalhe, Tottenham Hotspur Stadium completamente lotado. A torcida do Tottenham faz a sua parte. Não é para menos, a equipe não faz uma temporada ruim. Muito pelo contrário. Estamos avançados lá na UEFA Europa League. Se eu não me engano, acho que a gente já passou para as oitavas de final. E no campeonato a gente é o Top 4, né, galera? Um dos campeonatos mais difíceis do mundo, que é o inglês. Com várias equipes aí que podem ser campeã. A gente está aí no Top 4. É uma coisa boa. Lá vem a equipe do Burnley tocando. Olha a frontal com o goleiro. Chute para fora. Bola perigosa. O goleirão Cavuca já estava nela. Olha o chute. Estava fechando o canto ali. A bola foi para fora. Boa bola. Chegou. Olha a tabelinha. Toca aqui. Boa bola. Dele Alli. Tentou ali no meio para o goleiro Cavuca. Chute fraquinho. Que droga. Boa bola. A bola tocada de primeira para o Kenny. Pediu. É só chegar. Era para bater. Olha o Burnley chegando. Barnes. Vem lacrando. Boa. Que drible espetacular. Caraca com o goleiro. Na hora do chute. O Daher travou. O Dahoud já ia sentar a bica. Olha lá o goleirão Cavuca se posicionando. E ia dar para a gente pegar, galera. Está reclamando ali o goleirão Cavuca. Que é a da defesa. Não pode dar esse vacilo, não. Vamos lá. Vamos lá. Sai quieto, goleiro. Boa. Olha o contra-ataque. Que bolão. É para ele. Chegou. Na velocidade. Tocou. Tocou errado. Chegou. Isso. Segurou. Tocou para o Kenny. Pediu de novo. É para ele. Jogou. Lá no meio. Olha lá. Chuta, meu filho. Dentro do gol. Ele perdeu. Que chance incrível. A torcida do Tottenham gosta. Vamos lá. Segura. Toca aqui. Boa. Olha lá. O Harry Kane está lá. Gol do Tottenham. A assistência do monstro. Dá uma olhada. O time ataca com um a mais. O zagueirão não esticou nem a perna, velho. Ô filho, você está dormindo? O problema é seu. Um a zero. Tottenham. Vibra ali os dois craques do time. Tottenham Hotspur. Número 10. Harry Kane. Olha o Burnley. Tentando chegar. Não pode dar chance para fazer um gol não. Bola é nossa. Lá vai o Samu Castileiro, ó. Chegou na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Na cabeça para fora. Tiro de meta. Termina a primeira etapa. Boa, zero Tottenham. Jogando muito melhor. Não pode descuidar, né? Porque o Burnley deu duas escapadinhas ali que quase consegue abrir o placar. Próximo jogo nosso é contra o Leicester City, hein? É jogo de seis pontos. Olha a cobrança de falta de cabeça. Saiu. Tranquilo, tranquilo para o goleirão. Tiro de meta. Cabeçada do Barnes. Mas cabeceou sozinho, né? Boa bola. Olha o Harry Kane. Passou. Olha o goleiro com a boca. Chegou. Segurou. Tocou ali. O Deleale para fazer. O goleiro defende. Incrível o gol que o Deleale perdeu. Olha lá. Se ele dá um totózinho por cima, era caixa. Meu Deus, Deleale. Não faz isso. Pode fazer falta. Olha a cobrança de escanteio. Passou por todo mundo. Olha a bola tocada ali. Harry Kane no chute. Golaço. Gol do Tottenham. Pela jogada do Deleale e Didi. Foi um dobelê, perdão. Deu assistência para o Harry Kane. Fuzilou o Harry Kane. 2x0 o Tottenham. Vai loucura o treinador do banho. Olha aí o Harry Kane. Vai tocar para quem? Boa bola aqui embaixo. Mael. Sai Gankov. Mael de novo. Vai. Cruza, meu filho. Harry Kane eleita o homem da partida. Ele vai sair. Aplaudindo. Ovacionado pela torcida. Olha o Deleale. Belo lance. Dobelê. Tenta achar espaço. Cruzamento de cabeça para o Lucas. Não sei se ele tocou ou se ele espanou ali. Fendi. Papo. Vitória tranquila com V maiúsculo da equipe do Tottenham. Seus torcedores ficam muito satisfeitos. Harry Kane brilha. Estrela grande. Estrela maior aí do Tottenham. Ele juntamente com o menino Cavuco. O Cavuco deu o passe para o primeiro gol do Kane. Olha o lateral Marcelo ali. Que é a reserva nossa. Está em nota 7,6 para o goleirão Cavuco. Uma bola agarrada e uma afastada. Está aí galera. O card do menino Cavuco aí. 22 anos. 92. O seu overall. Um dos melhores do mundo galera. Não podia ser diferente ali né. O que está escrito sobre a gente ali. Só estou dando uma olhada. Ele é crucial para a equipe. Nossa próxima partida é de visitante contra o Leicester City galera. Mas não é pela Premier League. É pela FA Cup. Eu me enganei. Então bora lá para esse jogo de visitante. Não deixa de ser difícil né galera. Vamos lá. O Lendário 4 minutos sempre dublado. Iniciais às 14 horas. King Power Stadium. Vamos jogar fora de casa galera. Contra o Leicester City. O time perigoso. Está aí no detalhe. King Power Stadium. A casa do Leicester City. Esse time que nos protagonizou né. Uma das grandes surpresas da história do futebol. O time que veio da segunda divisão. Subiu em 2016 e foi campeão. Para aquele time surpreendente. 2016 ali. Claudio Ranieri. O técnico argentino. Levou essa equipe ao título inglês galera. Tem noção do que é isso. O Liverpool está não sei quantos anos. Mais de 20 anos tentando ganhar um campeonato inglês. Um jejum lascado. O Leicester vem da segunda divisão. E atropela todo mundo. Começa o primeiro tempo. Boa bola. King. Tentou o lançamento. Tira Barnes. Manda para a lateral. Mael. Sai Gankov. Boa bola. Mael. Não. Boa recuperação. Olha o King. Tentou o giro. Boa. Ficou em Didi. Toca meu filho. Agora a chance. Golaço. Gol. Do song. O coreano matador. Olha o goleiro Cabuca. Comemorando. Uma bola recuperada ali. Boa bola tocada pelo Indidi. Um som de primeira de canhotinha. Mandou para o fundo do gol. A pressão inicial. Deu certo. Surpreendendo o Leicester City em casa. Está aí. Real minção. Acho que é isso, né? Lá vem a equipe do Leicester. Pride. Gaia. Vai vir. Boa bola. Passou. Barnes. Aí não tem quem jogar. Se fechou, né? Vai até perder. Sai Gankov. Fica com ela. Olha a bola tocada para o Kane. Jogou lá do outro lado. Bola passa com perigo. Tiro de meta. Confirmado. Olha lá. O Pia Montecaut. Chuta levando o Lucas Dinhe. Para a Juventus, né? Olha o Tottenham. Fim de papo. Na primeira etapa vai vencendo com tranquilidade. O goleiro Cabuca nem sequer fez uma defesa até agora. Gol desse cara aí. Olha o Pavão. Dalô. Chega na linha de fundo. Vem cruzamento. O toque curto. Tira e Nobelê. Perdeu. Está marcada a falta para a sorte nossa, né, galera? Lá vem a equipe do Leicester. Olha lá. Do outro lado. Pavão cruzou. Sai que é tua, goleiro. Tira agora o zagueirão ali. Lá vem a equipe. Tocou o Rodrigo lá na ponta. Gaia. Você, Gaia. Para aí. Olha o lance. Bombo a bola. Tilemans. Vai vir chute. Está marcada a falta. É bola perigosa. Vamos lá. O goleirão. Imposicionado. Vai vir aquela jogadinha. Ensaiada. Na trave. Rapaz do céu. A bola parecia que ia subir. De repente caiu, caiu, caiu. Se vai no gol, nós não pega não, hein? Lá vem o Leicester. Último lance da partida. É agora. Segura. Ah, goleiro Cavuca vai nela. Vai terminar a partida. Jogou para frente. Fim de papo. E despacha a equipe do Leicester na FA Cup. Mesmo jogando fora de casa. Aí o Rodrigo saindo. Cabeça baixa. Gol do Sun. Passe do Indobelê. Ou foi do Indidia. Não me recordo. Aí, 6,1. Anota. Mais uma partida sem sofrer gol nenhum. Uma bola agarrada. Outra bola afastada. É isso aí. Aí, vamos treinar o goleirão Cavuca. Nossa, treino péssimo, hein, galera? Que isso. Aí, galera. No próximo episódio tem jogo contra o Aston Villa. Valendo muito para a gente aí. Valendo pela 22ª rodada. A gente conseguiu encostar ali 4 pontos do City. O Newcastle está na nossa bota ali. Assim como o Chelsea. Ou seja, uma derrota aí, meu irmão. O Newcastle vai jogar a gente lá para a 7ª ou 8ª colocação. Então, é muito importante a gente vencer e torcer para o City tropeçar. E eu conto com a apoio de vocês, galera. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Ativa o sininho para não perder notificações de vídeo. E esmaga o joinha que ajuda de montão, beleza? Forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu e fui!